Naná Móveis, é uma delícia gravar nessa loja, porque aqui você encontra requinte de sofisticação, vai decorar sua casa, vai ficar tudo lindo, gente. Jogos de sofás aqui, de três lugares, dois lugares, retrato e reclinável, você vai encontrar de tudo quanto é jeito. Essa poltrona é apaixonante, dá uma olhadinha aqui. Olha o detalhe dela, gente, coisa linda, começa a brilhar. Imagina na sua sala de espera, ai meu Deus, vamos arrumar a casa agora pro fim de ano. Já vai aproveitando, já tá chegando, viu? Essa mesa com oito, com seis cadeiras, do jeito que você quiser. E tem uma mega promoção. Danilo, mostra aí. Esse sofá, ele é retrato e reclinável, olha que delícia. Presta atenção no quanto você vai pagar. Antes eu vou falar, que tem mola ensacada, olha que delícia, retrato e reclinável, super fácil. Não precisa fazer curso, é só fazer assim. Wellington, vem aqui puxar pra mim, puxa aqui pra mim, olha que delícia que ele é. Ó, eu vou te ensinar, tem que fazer curso. Enfia a mão aqui, ó, as duas, agora você puxa. Com muita força, imagina, não fez força nenhuma. Você vê que delícia, são os dois assentos assim. Sabe quanto você vai pagar? Dez parcelas de R$ 299,00, gente, é muito barato. Corra pra cá. O pessoal tava falando assim, ah, vocês nunca vão ficar ricos, vende tão barato, mas não é isso, é muita qualidade pra você. E olha, se você sentar aqui, que delícia, parece um colchão. Vem pra cá, na Namóveis, endereço de telefone, tá na sua tela. Você viu que a condição de pagamento é muito...